Relaciona com a decisão do governo Nian Nebe Fosai, a quarentena passageiros de Sira, que se dizem para a Raiua, precisa de quarentena antes da família Sira, para evitar a Covid-19. Mas, passageiros de Sira concorre com a decisão referência, que a decisão e a discriminação, que o município Sira Seligmos, aplica para a regra da Né. Durante passageiros de Sira Catac, a total de quarentena com os cidadãos de Timorão Sira Nebe, mas que se dizem para a Raiua, que o município Sira tem que precisar de quarentena. Passa zero, Sira Catac, lamenta-se, não preocupa-se, e aporta-se a quarta semana. Nós temos o gabinete presidente de autoridade de Raiua, Agustin Nukaet, que concorda com a decisão, e a parte considera a decisão discriminativa para o povo Raiua. Nós temos autoridade, nós temos que decidir o que é necessário, e nós temos que decidir o município Sira Seligmos. Nós temos que decidir regra das regra das discriminações. Nós temos que aplicar, nós temos que decidir o que é a garantia, então nós temos que decidir o que é a garantia. E aí nós temos que decidir o que é o movimento que sai da fronteira. Agora, agora, essa é a excepção, mas nós temos que decidir isso. Nós temos que decidir o que é o enclave, risco, mas nós temos que fazer o movimento ilegal através da fronteira. Nós não temos que decidir, eu concordo que nós temos que a garantia, então nós temos que decidir, mas nós temos que decidir, eu concordo que ela precisa ter a garantia, durante o tempo está de emergência o governo Mós preparou na croma o sucesso, ato facilita o passageiro raio ao posto administrativo até o Uro, rodeia a operação enquanto a operação barrou na croma o sucesso, o governo decidiu na semana ida a operação da lida